Olá, boa tarde. O Governo Federal está realizando em Brasília o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Entre os dias 28 e 30 de janeiro, representantes do Executivo e os gestores municipais participam de debates para a apresentação dos principais programas do Governo Federal. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, participa agora de um dos encontros para apresentar aos novos prefeitos e prefeitas o programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. Meu boa tarde a todos, a todas. Vou repetir o boa tarde. Boa tarde a todos. Foi uma satisfação poder estar aqui. Eu queria cumprimentar o nosso Olavo, que sem dúvida nenhuma tem sido um grande parceiro nessa relação com as prefeituras, com os governos de Estado de todo o país. Cumprimentar, na ausência, mas também cumprimentar a nossa ministra Ideli Salvat, que tem se dedicado de maneira muito especial a todas as ações de interesse da federação, tem se dedicado muito aos assuntos federativos. Vamos cumprimentá-la, inclusive, cumprimentar na pessoa dela, na pessoa do Olavo, a todos os que organizaram esse evento, esse evento gigantesco, e que, sem dúvida nenhuma, faz com que nós tenhamos tido uma grande oportunidade de estarmos, nesses dias, discutindo os temas, os programas, os objetivos de cada área temática do governo federal, orientados pela nossa presidenta Dilma, no sentido de agilizarmos ao máximo aquilo que nós temos traçado como meta, como objetivo para 2013 e para 2014. Então, nesse sentido, é um momento muito especial. Queria cumprimentar cada uma das prefeitas, dos prefeitos, as equipes técnicas que aqui estão, os também secretários, enfim, e dizer que esse, sem dúvida nenhuma, é um momento muito positivo. Cumprimentando também o nosso parceiro, nosso secretário do PAC, nosso Maurício Muniz, nossa ministra Miriam, que acabou de discorrer sobre os programas do PAC. E eu queria iniciar, com a permissão de todos, falando um pouco da história do nosso ministério, como falava o Olavo. Nosso ministério é um ministério que demandou exatamente de um movimento da população no mundo e no Brasil, que migrou do campo para a cidade. Hoje nós temos o registro do último censo do IBGE, em 2010, onde se constatou que 84% da população brasileira reside hoje em espaços urbanos. Portanto, o Brasil hoje é um Brasil das cidades. Nas cidades que moram quase 160 milhões de brasileiros, é nas cidades que cada brasileiro desenvolve as suas relações sociais, suas relações de interação ambiental, suas relações econômicas, enfim. A vida hoje está basicamente concentrada nas cidades brasileiras, as pessoas estão morando nas cidades brasileiras. E a partir, como disse Olavo, de 2003, nós tivemos exatamente a criação do Ministério das Cidades, um ministério que foi demandado pelos movimentos sociais, com o presidente Lula, nossos representantes dos movimentos sociais também aqui presentes, eu queria cumprimentar, porque esse ministério foi uma conquista do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que demandou esse ministério. E ele nasceu exatamente como um fato inovador nessa política, na medida em que ele sintetizou e integrou as ações setoriais de habitação, de saneamento, de mobilidade urbana, de trânsito, de programas urbanos, como um fator indispensável para a utilização na gestão do território, no uso e na ocupação do solo. Pode passar. A nossa missão é exatamente essa, implementar a política nacional de desenvolvimento urbano, pautada pela democracia e ampla participação social. De forma republicana, como bem ressaltou ontem a nossa presidenta Dilma, de ter essa relação, vendo, sobretudo, o resultado que isso pode produzir, na ponta, ou seja, nas cidades. Afinal de contas, os entes federados, todos são abstratos. As pessoas, o único ente federado que é concreto é a cidade, que é lá onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, e onde existem as grandes demandas. Pode passar, por gentileza. E eu queria, de forma rápida, só dar uma noção, eu sei que aqui tem muitos prefeitos eleitos e reeleitos, e dar uma noção rápida exatamente da estrutura do nosso ministério. Nosso ministério é composto do gabinete do ministro, logo abaixo está o secretário executivo, aí nós temos o Departamento Nacional de Trânsito, que cuida de toda a regulação de trânsito e normatização no país, e também temos o Conselho das Cidades, que é o órgão que tem a representação de toda a sociedade civil, e onde lá nós discutimos as políticas e a formulação de políticas para o Brasil no âmbito do Ministério das Cidades. E aí nós temos as quatro secretarias. Temos uma que é a Secretaria de Saneamento Ambiental, que é a CNSA, a Secretaria Nacional de Habitação, a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, e a Secretaria Nacional de Políticas Urbanas, a SNAPU, que cuida de todos os programas urbanos. Eu vou fazer uma síntese rápida de tudo isso, mas queria me ater agora a um ponto, pedindo licença a todos, mas acho que é uma oportunidade ímpar de estarmos aqui, é para falar do Denatran. O Denatran tem uma... a função de regular toda a questão de trânsito no país. E aqui nós não podemos deixar de enfatizar as mais de 40 mil pessoas que morrem hoje em acidentes de trânsito no Brasil. E por que nós estamos trazendo isso? Porque nós temos, em conjunto, um grande desafio, que é reduzir essas... essas tragédias. Eu digo tragédias porque cada acidente com morte é uma tragédia no trânsito e que representam uma tragédia de Santa Maria a cada dois dias. Cada dois dias é como se tivéssemos uma tragédia de Santa Maria. Então, por essa razão, nós queremos aqui enfatizar para todos os senhores um pacto que foi subscrito pela nossa presidenta Dilma e que tem o compromisso do governo federal a partir de todos os ministérios que têm relação com esse pacto. E nós temos a função de coordenar essa regulação de trânsito, que é exatamente o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Acho que os senhores já devem ter visto alguma propaganda na televisão ou no aeroporto ou, enfim, no mobiliário urbano, num painel de ônibus, num painel de moto, numa revista. Nós estamos enfatizando isso de maneira muito insistente para que nós possamos mudar a consciência no trânsito no nosso país. E, para isso, nós estamos firmando convênios, inclusive, com as prefeituras onde existem já os órgãos executivos de trânsito, com os governos do Estado através de Detrans e com os órgãos executivos estaduais de trânsito também. No ano passado, nós distribuímos um milhão de bafômetros para se fazer uma campanha de educação e queremos que os senhores possam aderir a esse pacto. que cada um de nós possa ser um instrumento de mudança dessa realidade no Brasil. Nós precisamos mudar. Não precisamos, não podemos mais conviver com essa realidade de trânsito no nosso país, onde muitas pessoas morrem. E um dado importante é que, dessas 42 mil mortes, dos registros de morte no trânsito no Brasil, a maior parte, do contrário do que muita gente pensa, não acontece nas rodovias. A maior parte acontece nas cidades brasileiras. Esse é um dado importante. E por isso que eu estou fazendo essa janela aqui para falar desse pacto. Então, eu queria convocar, convidar cada um dos senhores, prefeitos, secretários, parlamentares, inclusive, cumprimentar aqui também os nossos parlamentares estaduais, nossos deputados estaduais, deputados federais que aqui estão presentes para estarem conosco nesse pacto. É um pacto que precisa ter o envolvimento de cada brasileiro. Eu não sei se tem o comercial aí. Acho que tem sim. Queria só apresentar. É um minuto. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. O que é o Brasil? 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 Aqui temos um pouco do que tem acontecido no Brasil. Só para fechar essa parte de trânsito, nós temos aqui, a cada campanha e a cada comprometimento de todos os brasileiros, nós temos esse resultado. Nós temos esse resultado no Carnaval, nós tivemos uma redução de 18%, Semana Santa 25%, no Corpus Christi 45%, Proclamação da República 10%, no Natal 20% e no Ano Novo 44%. Então, nós temos uma missão aí, e a nossa missão é reduzir o número de mortes por acidentes de trânsito no nosso país. Eu queria, então, iniciar já a minha fala, ainda fazendo um convite que eu acho importante e não poderia deixar de fazer neste fórum. Nós teremos, irá acontecer no próximo, em novembro, de 2013, a nossa quinta Conferência Nacional das Cidades. E é importantíssimo que todos os gestores que aqui estão possam fazer parte dessa discussão que é uma discussão nacional que terá como tema Reforma Urbana Já. Este é o tema da nossa Conferência Nacional das Cidades. Quem muda a cidade somos nós. E é um instante muito importante para todos nós, porque é a partir da conferência que tratará do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que nós vamos ali tratar de toda a questão da gestão do território, vamos tratar todas as diretrizes que nós poderemos apoiar, inclusive, como política formuladora de transformação. E acho que esse instante em que as cidades, onde a gente falou agora na Rio+, 20, em cidades sustentáveis, onde a gente precisa olhar as questões não só de habitação, não só de mobilidade urbana, de saneamento, mas, sobretudo, de termos um encaminhamento de planejamento urbano nas nossas cidades, onde a gente possa formular uma política de planejamento que seja condizente com a realidade, com os desejos, com os propósitos dos nossos cidadãos. Afinal de contas, nós, nós, eu, os senhores, nós somos empregados de quem? Do povo, dos cidadãos. Então, nós temos que formular toda essa política ouvindo esta base e fazendo a partir dela que seja uma base de transformação para aquelas pessoas que vivem nas cidades brasileiras. Então, nós teremos um desafio que é a partir do município fazer essa discussão. Por isso que nós estamos colocando aqui como tema principal de abertura da nossa fala e aí como cada município realizar a sua conferência. Então, nós temos um regimento interno que está aprovado pelo Conselho das Cidades, foi discutido no nosso Conselho e está disponível no site do Ministério www.cidades.gov.br barra quinta conferência. Então, para ter acesso a todo o regimento, está à disposição no site do Ministério. as etapas preparatórias são constituídas exatamente pelas conferências municipais e estaduais que são de responsabilidade de cada governo local. Então, os prefeitos, e a gente faz o nosso apelo aqui para que cada prefeita, cada prefeito possa convocar a sua conferência. ele está indo mais ligeiro do que eu, mas vou chegar lá. Então, esse é o nosso apelo. Quando convocar? Quando convocar? Então, nós temos um calendário que foi definido também no Conselho das Cidades e esse calendário diz o seguinte, que as conferências municipais devem ser convocadas pelos prefeitos, pelas prefeitas até o dia 22 de fevereiro. É a data que está colocada, prevista no cronograma, no calendário da Conferência Nacional das Cidades, a quinta conferência. Então, até 22 de fevereiro, nós fazemos esse apelo para que os senhores e as senhoras possam fazer essa convocação. E aí, a etapa para a realização da Conferência Municipal está aí descrita. Nós organizamos o calendário para que haja nos municípios as conferências municipais de 1º de março de 2013 a 1º de junho de 2013, ou seja, teremos aí esse trimestre para a realização das conferências municipais, a partir de julho até setembro as conferências estaduais e aí, a partir do dia 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro, aqui em Brasília, a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Portanto, eu queria fazer, renovar esse convite, nós vamos estar com toda a equipe do Ministério também lembrando a cada um dos senhores, o Conselho das Cidades também está fazendo um trabalho com todos os nossos conselheiros, as organizações sociais, os movimentos sociais que estão presentes no nosso conselho, estão mobilizados para nós fazermos uma bela conferência, que é o desafio de todos nós. Essa conferência é a conferência que se é realizada e será construída por cada um dos senhores, por cada um de nós, para termos aí um encaminhamento que seja positivo no que se refere à reforma urbana já. Então, agora, eu vou entrar, propriamente dito, nas políticas, nos programas do Ministério das Cidades. A gente pensou aqui em fazer uma coisa bem sintética, didática, nós vamos ter depois a oportunidade de estarmos chamando cada secretário nacional que está aqui conosco para discorrermos, discutirmos sobre as políticas e os programas do Ministério das Cidades. Nosso objetivo é exatamente nós podermos alavancar e avançar em cada um desses programas que o Ministério hoje tem formulado no seu escopo e suas políticas. Então, antes, eu queria passar um filmezinho que é rápido, são quatro minutos, que sintetiza um pouco isso e depois nós vamos fazer esse detalhamento. Pode ser assim? Está bem? Amém. 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 Drenagem urbana sustentável. Gestão da política de desenvolvimento urbano. Saneamento integrado. Estudos e projetos, incluindo planos municipais e regionais de saneamento básico. Saneamento para todos. Transporte e mobilidade. No campo dos transportes e mobilidade, o Ministério das Cidades trabalha para transformar as cidades em lugares cada vez mais dinâmicos. Melhorando a qualidade no trânsito e a qualidade no transporte público para toda a população, como os programas. Programa de mobilidade urbana. Programa de infraestrutura de transporte e da mobilidade urbana e pró-transporte. Programa de pavimentação e qualificação de vias urbanas. O Ministério das Cidades está à disposição dos municípios brasileiros para receber e apoiar os projetos de suas pastas para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Programa de pavimentação e qualificação de vias urbanas. Isso é uma síntese do nosso ministério. Eu gostaria de começar pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Nós temos, não sei se aqui a ministra Miriam já falou um pouquinho sobre um balanço rápido. Nós temos como meta de contratação até 2014, aquilo que a presidenta ontem falou, 3,4 milhões de unidades. Já contratamos 2 milhões, portanto, entregamos 1 milhão de unidades em dezembro. Já entregamos mais, inclusive. E temos aí o desafio de contratar até 2014 mais 1 milhão e 400 mil unidades, totalizando 156 bilhões de investimentos já feitos até 2012. E essa meta, sem dúvida nenhuma, ela será atingida de forma muito mais rápida se houver o estreitamento, dessa parceria entre governo federal, estados e municípios. Por isso que é tão importante essa parceria que a nossa presidenta se referiu. Nós temos um grande desafio no programa, que é exatamente a sustentabilidade do programa, a perenidade do programa. Esse é um programa que, pela sua repercussão, não só de combater o déficit habitacional, de levar a casa para quem precisa, mas ele tem o viés econômico, porque ele gera um emprego na ponta, dá emprego a quem está precisando e movimenta a cadeia produtiva do nosso país. Para os senhores terem uma ideia, nós tivemos, em 2012, um impacto positivo do Minha Casa Minha Vida no PIB brasileiro de 0,8%. Só do programa Minha Casa Minha Vida. Isso representa, sem dúvida nenhuma, uma dimensão desse programa para o nosso país. Por isso que é tão importante essa perenidade do programa. E aí, o sucesso dele depende de quê? De moradias bem produzidas, com qualidade, bom acabamento, mas também com toda a sua infraestrutura, rede de água, esgoto, enfim, pavimentação. E ainda mais, as condições de habitabilidade. Você ter ali onde você está criando um novo empreendimento, que você tenha a creche, o hospital, que você tenha o ônibus ou o transporte passando na porta, que você tenha, enfim, a escola, a diversão, a área comercial, enfim, aquilo que realmente vai fazer com que aquelas pessoas queiram morar ali. Porque não adianta a gente simplesmente fazer produção habitacional. Nós temos que fazer casas, mas num ambiente em que as pessoas tenham e queiram viver bem, com qualidade, com conforto. E esse, sem dúvida nenhuma, é um desafio do programa. Por isso que ela representa uma efetiva parceria nessa estratégia social. E aí cabe aos senhores, aos prefeitos, que têm na sua própria lei orgânica a definição do uso de solo, enfim, da normatização da política local-urbana, para se definir nessa gestão de estratégia territorial, como o município vai andar. E esse programa, o Minha Casa Minha Vida, é uma ferramenta importante para que os senhores possam utilizar nessa gestão territorial. Então, por isso que nós temos aí esse chamamento, e a presidenta ontem fez esse chamamento, de estarmos em conjunto, cumprindo esse papel. E aí o papel dos municípios é exatamente esse, é agir como indutor, como articulador, como parceiro de implantação desse programa, fazendo aquilo que eu já tinha dito, a gestão do território, a demanda, a organização da demanda, daquelas pessoas que vão ser os beneficiários do programa, a viabilização dos empreendimentos, a garantia da provisão dos equipamentos, aquilo que eu falava, para se dar habitabilidade, escola, creche, enfim, tudo isso. A aprovação dos projetos, estabelecer essa estratégia e o trabalho social, que é muito importante, e tudo isso gerando uma gestão que se dê num acompanhamento contínuo do pós-entrega. Ou seja, não só está aqui, está entrega o empreendimento e deixar de acompanhar aquele empreendimento, mas haver também a gestão contínua, inclusive com a repercussão social. Nós temos aí, muitos sabem, eu vou passar rapidamente, as três faixas. Temos o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O faixa 1 vai até R$ 1.600,00 a renda. Faixa 2, de R$ 1.600,00 a R$ 3.275,00. E o faixa 3, que vai de R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00. São as três faixas que nós trabalhamos no Minha Casa Minha Vida. E temos as diversas modalidades. Não sei se está dando para ver bem aí. Nós temos o FAR, que é o nosso Fundo de Arrendamento Residencial, que a gente podia chamar de Minha Casa Minha Vida Empresa. É aquele que você pode constituir como? Fazendo a parceria com as construtoras, a prefeitura, em alguns casos, entrando, inclusive, com a doação do terreno. Fazendo essa gestão, pode ser feito via Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Nós iniciamos anteriormente só com Caixa, hoje estamos trabalhando com os dois bancos. e nós temos trabalhado bastante nessa modalidade. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi exatamente elaborado a partir do Fundo de Desenvolvimento Social FDS, que também pode ter a parceria da prefeitura com as entidades organizadoras que estão habilitadas pelo Ministério das Cidades para fazer esse tipo de operação, dessa modalidade Minha Casa Minha Vida. Depois temos também o Sub-50, que é a modalidade leilão, aquela que nós anunciamos e fizemos no ano passado, e aquela que ontem a presidenta falou, acho que a ministra Miriam deve ter falado aqui um pouco sobre o Sub-50, que vai exatamente também atender, são 135 mil unidades que vão ser leiloadas agora para 2013, e nós, em 2012, fizemos 107 mil unidades que foram leiloadas. Essas unidades estão em produção habitacional por todo o Brasil. Os prefeitos que foram eleitos agora, nós estamos à disposição, porque certamente muitos dos municípios que aqui estão já foram contemplados nesse programa. E nós temos aí parte contratada, mas muitas unidades ainda não foram contratadas. Daí porque a importância do prefeito nessa interação para agilizar essa contratação e a execução. E aí depois a nossa equipe técnica vai ficar aqui à disposição para dar esse suporte, para orientar. Nosso Olavo, que está comandando aqui a mesa, vai dizer como é que nós vamos tratar a organização, mas toda a equipe técnica está à disposição para fazer essa orientação. Eu não sei se vocês querem entrar no detalhamento. Acho que não, né? Vocês querem que a gente detalhe? O que é que vocês... Aqui a gente tem o detalhamento de cada programa, de como é que você tem acesso e como faz. Vamos fazer assim, quem quiser que detalhe, levanta a mão. Ixi, empatou aqui. Agora ficou difícil. Ministro, minha sugestão é a seguinte. Nós vamos fazer na prática aqui agora uma super oficina, que é com todos os secretários respondendo as perguntas que foram chegando. Acho que pode... Então vai ter a oficina? Então vou deixar para a oficina. O senhor faz a chancela. Tem todo o caminho aqui, como é que se acessa o programa. Então a gente vai deixar... O senhor que manda. Não, não, tudo bem. A gente deixa a equipe técnica estar passando aí rapidamente para cada programa desse que a gente explicou como é que se pode acessar. Tá bom? Então vamos fazer um pacto aqui. E as equipes técnicas vão ficar aqui para na oficina dizer como é que funciona e explicar com mais detalhamento. Aqui são alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Esse é no bairro Carioca, em Pelotas, lá no sul, Residencial Guerreiro, na Bahia, Conceição Vale, no Tocantins, no Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso aí com relação à Minha Casa Minha Vida. Com relação ao saneamento básico, nós temos aqui também uma síntese, pode passar, que é exatamente o conceito de saneamento básico no Brasil, o que envolve a nossa responsabilidade. Nós temos aí a produção de água, abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resúdios sólidos, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas. Isso é a síntese do que compõe a atuação de saneamento básico no Brasil, definido, inclusive, pela Lei nº 11.445, de 2007. Pode passar. Nós temos aqui a atuação do Ministério, que é exatamente fazer toda a coordenação dessa política, pode passar, e formulação, definir e respeitar a titularidade dos serviços, porque a titularidade dos serviços é do município, e onde existe a concessão para os estados e outros entes, evidentemente que aí os estados que fazem as gestões. Nós temos aí exatamente o Plan Sabe, que é o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, que está definindo, inclusive, qual a atribuição de cada ente, município, estado e governo federal, e quanto se deve alocar com a responsabilidade de cada ente para a universalização do saneamento no Brasil, no horizonte de 20 anos. Mas isso eu também não vou entrar nesse detalhamento, vou deixar para... Então, nós temos aqui o Plano de Saneamento Básico, como instrumento também estratégico de planejamento e gestão participativa para atender os nossos municípios. Nós sabemos a importância hoje do saneamento para os municípios brasileiros. que nós temos uma telinha rápida dos investimentos. Nós temos aí já investidos de 11,26 bilhões, num total de contrato de 50 bilhões de reais, já nessa fase de contratação do setor de saneamento. Um dado aqui que eu acho que é importante é que nós temos aqui a atribuição do nosso Ministério. Então, nós temos aqui na área de região metropolitana, na área de municípios acima de 50 mil habitantes e na área de consórcios maiores de 150 mil habitantes, quem atua é o Ministério das Cidades. Nos municípios que estão abaixo de 50 mil habitantes, quem atua é o FUNASA. O presidente até falou ontem rapidamente sobre isso, dessa nova seleção que vai haver, parte do recurso será para atender via FUNASA. Então, aqui também tem um outro detalhamento de como acessar os recursos. Eu também não vou falar, vou deixar então para a mesa, para a oficina fazer esse detalhamento. Aqui algumas obras já concluídas do PAC. Em saneamento, aí o esgotamento sanitário em Rio Branco, abastecimento de água em João Pessoa, esgotamento sanitário em Corumbá, Manguinhos, enfim. E outras obras aí, Caxias do Sul, foi inaugurada agora recentemente. Então, vou deixar para o secretário Oswaldo Garcia falar sobre fazer esse detalhamento. Bom, nós temos agora a outra área de atuação que é a mobilidade urbana. E nós temos tanto o programa de mobilidade urbana que é voltado para as cidades, nesse primeiro momento, cidades acima de 700 mil habitantes, depois chegamos até 250 mil habitantes que vão atender as cidades médias brasileiras voltadas, única e exclusivamente para transporte coletivo de qualidade. São essas as intervenções que nós estamos fazendo para a mobilidade urbana, que é exatamente essa seleção que já foi feita, primeiro para a Copa, depois para as grandes cidades, agora para as médias cidades, que a presidenta também comentou ontem. Nós temos aí um outro programa que é o apoio à qualificação de vias para não motorizados. Lembrando também que tivemos em 2012 a nossa lei de mobilidade urbana aprovada pelo Congresso Nacional. Temos aí esse programa que... Pode avançar, por favor. que trata sobre voltado para pedestres, para as calçadas e acessibilidade, fazer esse tipo de intervenção. Depois nós temos os programas que são específicos para o transporte cicloviário, trabalharmos nessa linha, também como alternativa ao caos que vivemos hoje em transporte, no trânsito brasileiro, melhor dizendo. Aqui uma síntese dos dados. Pode passar, por favor. Daquilo que foi investido e que está sendo contratado. Nós temos aí 22 bilhões nos grandes cidades, 7 bilhões no Média, que vai ser anunciado agora, 7 bilhões no Copa e mais 7 bilhões no programa de pavimentação e qualificação que está em curso e que vai ser anunciado agora. Depois eu vou falar sobre isso já no finalzinho para sintetizar. Nós temos aí o programa de pavimentação e qualificação de vias, que tem como objetivo, esse é um recurso que é financiamento, é 100% financiamento esse recurso, é FGTS, tem uma carência de 4 anos e 20 anos para pagar com juros de 6% ao ano. O pessoal depois vai detalhar também com vocês, pode passar. Se eu estiver correndo muito, avisa aqui, está bom? E aqui também nós temos como, quais são as ações que são apoiadas, o que é que esse programa apoia? Acho que isso aqui é importante dizer. São pavimentação nova em vias existentes, em bairros, vias de ligação entre bairros, vias de circulação do transporte coletivo urbano, vias estruturantes, até 40% de obras complementares. Aqui cabe recape, recapeamento, também cabe limitado a 20%. E outras obras também necessitem fazer pequenas intervenções, algumas pequenas intervenções que sejam necessárias dentro da pavimentação, limitada aos 40% de obras complementares. O que é que não se apoia? Não se apoia a abertura de novas vias, substituição de pavimentação em pedra, pavimentação de estradas vicinais, duplicação de vias e intervenções localizadas fora do perímetro urbano. Para cada uma daquelas, com exceção do último, por que é que não se apoia? Existem outros programas no Ministério que dão suporte àquilo ali. Intervenção fora do perímetro urbano, por uma razão muito simples, nós cuidamos do perímetro urbano. Aqui há alguns exemplos também, já de pavimentação de programas de qualificação de vias. Nós temos, não vou passar como acessar, porque o pessoal, vamos seguir a mesma lógica. O pessoal aí vai fazer na mesa, na oficina, vai fazer essa discussão de cada um desses programas. O que eu queria abreviar aqui, e já pode fechar, obrigado, são os exemplos de vias, é que, primeiro, é importante, acho que a ministra Miriam deve ter falado sobre esse aspecto, a presidenta falou ontem, mas eu gostaria de reiterar. Primeiro, é importantíssimo e imprescindível para que a gente possa andar, que nós tenhamos projeto. Sem projeto, a gente vai ficar conversando, vamos fazer muita reunião, vou saber que o prefeito tem vontade de fazer, mas nós não vamos andar. Então, é fundamental que haja a disponibilidade no que se refere ao projeto. Nós, inclusive, em algumas áreas, temos como apoiar o projeto. Se o prefeito não tiver como fazer o financiamento do projeto, nós podemos discutir, desde que discutir da viabilidade do projeto, o apoiamento financeiro do projeto. O projeto é imprescindível para que a gente possa avançar em todos esses programas. Então, podemos fazer esse pacto aqui. Projeto, quem concorda com isso? Isso é fundamental para que o recurso chegue. Porque o que acontece? Fica-se discutindo muito. Às vezes, o prefeito tem a ideia, traz até um modelinho que a gente tenta discutir, mas não se evolui para se ter o projeto, para se ter acesso a recursos. Então, a equipe técnica de vocês é fundamental para que a gente possa avançar no que se diz respeito a todos os programas, não só do nosso ministério, mas do governo federal como um todo. Estou falando pelo nosso ministério. O segundo ponto que eu queria aqui destacar, que eu acho que é importante, nós temos trabalhado nisso, e aí, Olavo, a gente vinha sofrendo muito com isso no ano passado, no ano retrasado. Segundo, é o quê? Há uma descontentamento, e a gente está aqui exatamente falando para avançar nas questões, quando se referia assim, esse tipo de obra de infraestrutura vai para a caixa, não anda. não anda, demora. Tem até prefeito que dizia assim, se for caixa, nem me... Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, alguém me conteste. Mas, eu quero aqui destacar o empenho que a Caixa Econômica tem tido conosco, com o governo como um todo, e com o nosso ministério, e a gente avançou em várias ações para acelerar a execução orçamentária do Ministério das Cidades. Uma foi determinação da nossa presidenta, que foi a portaria 507. Portaria 507, ela tratou do quê? Os valores contratados até 750 mil reais. E agora eu estou falando um pouco de emenda parlamentar, aqui eu estou vendo muitos parlamentares, estava vendo aqui há pouco vários parlamentares federais, estaduais. Então, valores contratados até 750 mil reais, qual é a sistemática que nós adotamos a partir da portaria 507, que passou a vigorar do fim do ano de 2012, melhor dizendo, até e já agora, para os contratos de 2012, e que passa notadamente a vigir sucessivamente, 2013, etc. até 50% da obra, as medições serão feitas pela engenharia do município. Nós vamos depositar os 50% de recursos na conta do município e a engenharia, o boletim de medição, quem faz é o município, o município manda para a Caixa Econômica, a Caixa libera. Quando se atinge os 50% de medição, aí o engenheiro da Caixa vai lá, faz a conferência, confere a medição, está tudo em ordem, tudo ok, nós depositamos mais 30%. Tem algum ajuste para fazer? Se faz o ajuste para depois nós liberarmos. Para quê? Para agilizar o processo e fazer com que a obra possa andar rápido. A nossa presidenta não quer que uma obra de pavimentação demore 3, 4 anos para ser entregue. Uma obra de pavimentação tem que ser entregue no ciclo mais rápido possível. E, nesse sentido, nós estamos todos mobilizados para fazermos isso. Então, essa sistemática agilizou bastante e hoje nós temos uma outra relação, eu diria, no que se refere a esses recursos. Um outro ponto importante é exatamente a questão dos restos a pagar. E aí, a gente pode aqui já falar, eu acho que, não sei se a ministra Daly já comentou sobre isso, mas eu e ela que a gente sofre mais com isso, né, eu quero dizer para os senhores que do fim de 2012 para 2013, hoje, pode ser que ainda falte a Caixa processar alguma coisa para a Prefeitura. Mas, primeiro, não existe hoje uma, uma obra concluída que não tenha sido transferido o recurso para a Caixa Econômica Federal. Nós zeramos, inclusive, ontem, o último repasso foi feito na semana passada, faltavam 600 obras mais ou menos, Olal, para se fazer o pagamento, para zerar todas as obras concluídas e já começamos a implementar a portaria. Ou seja, muitos municípios já têm daquilo que foi contratado os 50% dos recursos na conta e o objetivo nosso é chegar até o mês de março com todo esse processo da portaria concluído. Ou seja, toda a prefeitura que tem contrato de repasso no Ministério das Cidades até março vai ter os seus 50% depositados na Caixa Econômica Federal. Portanto, caberão aos senhores trabalhar para fazer essa gestão de execução na questão daquilo que não é PAC. Então, eu achei importante comentar isso e voltando para o PAC, nós teremos agora, nós temos estamos finalizando três seleções, uma seleção de água, de esgoto, que deveremos anunciar agora no começo de fevereiro e vamos anunciar uma seleção de pavimentação, que é essa de 7 bilhões e 150 milhões de reais que será anunciada também agora no começo de fevereiro. Foram dois mil municípios que se cadastraram, nós vamos estar anunciando no começo de fevereiro aqueles municípios que foram selecionados para essa seleção. A outra notícia boa a presidenta deu ontem, é que haverá uma nova seleção e que já está aberta agora. Nós já só não colocamos na página do Ministério, que ainda não deu tempo que nós estamos aqui trabalhando, mas no começo de fevereiro também já estará disponibilizada na página do Ministério das Cidades a nova seleção de pavimentação, a nova seleção de água e a nova seleção de esgoto para cada um dos senhores. Então, a partir desde já, cada prefeito, cada prefeita pode trabalhar nisso. Então, eu queria aqui finalizar agradecendo mais uma vez a organização do evento, agradecendo aos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, os senhores, o Ministério das Cidades não executa, nós não somos executores. Quem executa o orçamento do Ministério das Cidades, quem é? São os senhores. Vocês que executam. Então, vocês já viram que encrenca eu estou, porque se vocês não executarem, minha execução vai lá para baixo e minha chefe chega e eu acho, vem puxar a minha orelha. Então, nós temos esse desafio em nome do Brasil, de produzir, de trabalhar, de responder às cidades brasileiras. Eu acho que vamos aproveitar esse instante que o Brasil está vivendo para dar um exemplo de gestão administrativa para o nosso país. Aproveitar todos esses prefeitos, esses prefeitos que estão chegando com vontade, com desejo de realizar, com desejo de fazer. Tenham em todos nós e no Ministério das Cidades, em meu nome e nome de toda a equipe que vai estar com os senhores, tenham um parceiro para que nós possamos trabalhar e mudar a cara da infraestrutura do país, do nosso Brasil, das nossas cidades. Muito obrigado, Olavo, obrigado, prefeitos, obrigado, prefeitos, obrigado a todos os senhores. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Você acompanhou o debate entre representantes do governo federal e gestores municipais sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. O evento faz parte do encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas que acontece até 30 de janeiro aqui em Brasília. O objetivo do evento é ampliar parcerias com prefeituras para que sejam alcançadas as metas de erradicação da extrema pobreza, além de incentivar o desenvolvimento sustentável do país. A expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas participem dos debates que acontecem no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A equipe da NBR acompanha o evento com transmissão ao vivo dos debates. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.